Parce Livre Parce Livre Parce Livre Comigo se você não quer Voltar agora O seu passe-me Você pode ir Para onde quiser Vamos encontrar A realidade E ver o problema Como ele é Pra você não existe Só eu e homem Pra mim não existe Só você e mulher E agora que chega aí Agora eu te adoro Agora eu vejo o Joaquim e o Manuel Pra cantar Vamos lá Deixa a comando Vamos lá Você não é uma brigada Pra viver comigo Se você não quer Voltar agora O seu passe-me Você pode ir Para onde quiser Vamos encarar A realidade E ver o problema Como ele é Pra você não existe Só eu e homem Pra mim não existe Só você e mulher Oh, beleza! 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 A CIDADE NO BRASIL